Eu só quero morrer Seguiu que me dessem a pena máxima Trinta anos por um homicídio Considerar uns agravantes de premeditação Isso pesou demais Mas se um dia eu sair Coitados dos que me botaram aqui Eu não vou descansar até encontrar com eles E minha vingança vai ser terrível A Dona Rita te pegou pra te fazer pedir esmola igual centavinho Tremendo favor, hein? Fazer o que, Damião? Se a gente não tem mãe, temos que aguentar isso Eu também não tenho nem pai nem mãe Eu também não tenho nenhum dos dois Mas a Mercedes é como se fosse a sua mãe de verdade Ela adora você A gente logo vê E aposto que ela não te bate como a Dona Rita Às vezes me dá uns cascudos Mas ela diz que é pro meu bem Pra eu não sair nunca da linha Disse que quer que eu seja alguém na vida Pra eu não ficar um burro Porque os burros não conseguem evoluir Isso mesmo Ela trabalha muito para você poder ir pra escola É mesmo E quer saber, gata? Muitas vezes quando eu quero matar a aula Paro e penso na minha mãe, Mercedes Ela lava, lava e passa E passa todos os dias E aí eu perco a vontade Além do mais, tenho que estudar muito pra chegar a ser um doutor Agora eu acho que você exagirou feio, Damião Doutor, você? Eu vou ser doutor e eu garanto Vão ver só Podem até rir Eu acredito E não tô rindo O Paulo disse que a gente pode ser o que deseja na vida E o Paulo não fala mentira Não posso te enganar, silencioso Mesmo que tentasse de novo É muito difícil conseguir o indulto Depois de uma sentença como a sua Trinta anos por homicídio Sim, eu matei um homem Mas eu repito Matei em legítima defesa Não sou o acusado Sou a vítima Sei que a vingança não vai me devolver o que me foi arrancado Meu lar A vida da minha esposa Da minha filha Todos os anos de cadeia que eu peguei A dignidade do meu nome Mas eu vou me vingar Nem que seja a última coisa que eu faça na vida Eu vou fazer os causadores da minha desgraça Pagarem por tudo o que eu sofri Eu vou ser implacável Pagarem por tudo o que eu sofri Meu filho Calma, mamãe Você... você trouxe o dinheiro, não é? Presta bem atenção Eu tô com pressa Eu não posso falar muito com a senhora Depois a gente se fala, mãe Espera, espera, espera Calma, espera Meu filho Solta ele Logo Meu filho Logo, meu filho Ele não fez nada Ele não fez nada Fica calmo, mamãe Fica calmo, por favor Sai daqui, senhor Por favor Eu quero ir com ele Não pode levar, não Dona Rita, o que que foi? Pegaram ele Pegaram o meu filho Por minha culpa Ô meu pai Como pegaram ele se ele tá preso? Ele fugiu Quem pegou ele? Quem poderia ser sua burra? A polícia Pegaram ele? Pegaram ele e vão levá-lo outra vez pra cadeia E agora? Agora vão condenar ele a mais anos Mais anos porque ele fugiu E ele vai passar a vida toda na cadeia Preso como um animal E tudo por minha culpa Ele fugiu pra se vingar daqueles infelizes Que são os culpados pra ele estar na cadeia Ele queria se vingar? Sim Ele estava decidido a fazê-los pagar com sangue Pelo golpe que deram Aí quando estava se despedindo de mim Logo depois Aconteceu Aconteceu o pior A polícia chegou e pegou ele Pois é Mas eu acho que se tivessem prendido ele Depois do que ele queria fazer Seriam mais anos Então não acha que seria pior, Dona Rita? Pensando bem Você não é tão burra Não foi tão ruim Quando crescer um pouco mais E amadurecer Seu destino vai acontecer Que destino é esse? Eu já te disse Você Será a nossa salvação Gatinha Gata, gata, acorda Acorda de p***, garota Ai Ai, tá muito cedo E você também, tá? Anda, anda, anda Você tem que vender chiclete, vai O sol está forte, gata Vai comprar alguma coisa pro café? Ai E por que você não vai, já que acordou? Até parece Mas que abusada Quanto mais cedo for Quanto mais cedo for E melhor Muito melhor E também tem que tomar banho Pentear o cabelo E colocar o laço Dona Rita Eu vou tomar banho Por que? Ah, vai tomar banho Agora acha que manda? Acho que mando É que eu ando muito suja Melhor As pessoas tem que ter pena de você Pra darem mais dinheiro Mais esmola Eu vou lavar bem minha cara E tenho que me pentear Pra ficar bonita com isso aqui É Eu vou tomar banho Com o sabonete Que ganhei do Paulo O que é isso? O que tá vendo com ela? Muito obrigado pelo favor Irmãzinha É melhor se apressar Ou a mamãe vai estar lá na sala E aí vai ser bem difícil Já vou Hoje não tem aula E você acordou na mesma hora De todos os dias É que eu quis te dar um abraço Vamos tomar café juntos Em família Olha, o seu pai já foi Mas tem seus irmãos Você e eu Você sabe que Mariana Não gosta de fazer coisas em família Ah, sim, é verdade Mas o Paulo Não, mamãe Não E se passássemos o dia juntas Só você e eu? Vamos, mãe Depois de tomarmos café Posso ir com você para o spa Nada mal Sinto falta disso E eu preciso descansar Relaxar um pouco Esmeralda, como está bonita Bom dia, dona Rita Hoje você madrugou, Jacira O que trouxe? Uns pãezinhos? Ai, dona Rita A senhora só pensa em comida Assim como todo mundo que tem fome O que tem aí? É um vestido que está apertado em mim Ai, com toda certeza Vai ficar ótimo na Inês Na verdade Eu trouxe para a gata Mas mesmo que fique apertado em você Nela vai ficar muito grande A Inês ainda é menor do que ela Eu já mexi um pouquinho dos lados E embaixo também Já está pronto para a gata usar hoje mesmo Ou ela já foi? Não Ela inventou uma história de que vai tomar banho Vou atrás dela para vermos como fica Jacira Algum dia A gata vai vestir roupas de seda Muito elegantes E ela vai te dar os vestidos Que não gostar mais Tomara, dona Rita Mas com o que a senhora ensina Acho muito difícil Por que nem colocou lá na escola Como fez com a Inês? Esmeralda, é sério Você está muito bonita E aí? Vai me ensinar a ler ou não? Claro Só posso ficar um pouco Porque tenho que conseguir dinheiro Para a dona Rita Está bem Então vamos Vem, vamos E também Vou te ensinar a escrever E ali E aí E aí